...balanças... ...complem da mão... ...comem! ...piga, pegando da mão, solta a plaza! ...comem! 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 ... 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 Sim, senhores, vántase a essa contra dança!